Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos às aulas de recriação da ProfiDai. Na aula de hoje quero propor uma brincadeira muito divertida e fácil de fazer. É um tabuleiro de origem africana chamada Labirinto. Então chama a família toda para participar e brincar com você e aprender essa brincadeira muito divertida. Tá afim de brincar? Vem comigo que a ProfiDai vai te ensinar com o tema Jogos do Mundo. E para essa brincadeira vocês irão utilizar um tabuleiro, um esquema parecido como esse. A ProfiDai vai deixar a foto a seguir para vocês. E um dado, a professora Dai sempre fala desse dadinho de rolinha de papel, tá? Que ele foi feito. Você pode utilizar um dado que você tenha na sua casa, pode ser papeizinhos em forma de sorteio, num saquinho a cada um tirar um. Mas lá na aula 2 da professora Dai, eu ensino a fazer esse dadinho. E nas atividades impressas também tem como fazer esse dadinho, tá bom? Então eu vou adaptar aqui com o dado e o tabuleiro. Então agora sim eu vou deixar a foto a seguir para vocês. Bom galerinha, então esse é o jogo de tabuleira ficando muito fácil de brincar. Eu vou utilizar duas tampinhas, mas pode ser pedrinhas ou objetos pequenos que você tem na sua casa. E um será o parzinho, números pares e números ímpares. Então vocês aí vão decidir o participante que será o par e o ímpar. Então eu vou jogar o dado, se der par, vermelho vai para frente, se der ímpar, o branco vai para frente. O objetivo da brincadeira e do tabuleiro é quem chegar primeiro no final, vence, ok? Então vamos lá. Eu vou ser o número par, você é o vermelho e vocês serão a pecinha branca. Vocês vão brincar junto com a professora Dai, vamos lá. Deu? Dois. Dois. Também a gente vai trabalhar com o conceito de matemática. Dois é par, então eu sou eu. Três. Ímpar. Vou fazer vocês. Dois. Car. Cuidadinho, calinho. Deu? Seis. Par. E eu ando. Né? Que eu não posso pôr a mão. Três. Ímpar. E aí anda e fica junto na mesma casinha, não tem problema. Três de novo Hum, vocês estão ganhando Quatro Uma vez, tô chegando perto também Opa, caiu Caiu na pecinha cinco, tá, pessoal? Então, quero ver com vocês Dando mais uma pecinha Cinco Hum, por enquanto vocês estão ganhando Um Ah, não acredito Vocês vão ganhar da propriedade Um Seis Ufa Uma pecinha Seis Dois Cinco Ah, vocês ganharam Tá vendo como é sempre esse? Mais uma vez Dois Quem sai primeiro sou eu E o dado saiu rolando Seis Mais uma vez E o dado saiu rolando Quer ficar Quatro E eu de novo Três Vocês Dois Minha vez Não pode mexer Um, dois, três, quatro Far Minha vez Ímpar Um Far Ímpar 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 de novo Far Três Ímpar Hum, tá, escutado Quem saiu agora bem Far Um a um Deu um empate E a variação Dessa Dessa brincadeira Desse jogo É vocês podem brincar Usando o Joaquim Po Então aí vocês não precisarão Do dado Então vocês podem usar Como de sorteio Como que a senhora disse Lá no início Ou com pedra, papel, tesoura Então quem ganhar Anda uma casinha Dá para usar A mesma brincadeira Recriando-a Usando a imaginação Então eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Já dá seu like Sua curtida Comenta aqui embaixo O que você achou Compartilha com a galera Não esqueçam de mandar Fotos e vídeos Lá no grupo do WhatsApp O retorno de vocês É muito importante E lembrando Eu tenho muito mais aulas Então não percam As próximas Um beijo E até a próxima